Sim, é isso mesmo que você viu aí no título do vídeo. Você sempre me vê aqui falando bem da literatura fantástica publicada no Brasil, seja nacional ou estrangeira, mas nem tudo são flores. Então, esse vídeo aqui é de utilidade pública para valorizar o seu dinheiro. E aí, tudo fantástico com você? Se você acompanha aqui os vídeos do canal Fantástico Cursos, sabe que sempre estou falando aí das editores independentes, a grande força que elas vêm imprimindo, elas é que tocam a literatura fantástica nacional, nacional e estrangeira aqui no Brasil. Todos, praticamente, os vídeos aí eu falo de campanhas, falo nas lives também para você apoiar, justamente porque ainda é um terreno muito, muito pedregoso as publicações do Fantástico no Brasil. Então, é importante, eu acho importante sempre indicar, vai por essa, vai por aquela, por causa disso, por causa daquilo, para você valorizar o seu dinheiro, né? O livro tem um valor alto no Brasil, o governo aí ainda quer taxar aí, né? Como se o livro fosse a coisa mais acessível do mundo, e por isso mesmo o seu dinheiro tem que ser valorizado. Nesse sentido, nesse vídeo aqui, eu vou falar justamente de duas edições que apareceram aí em grupos, grupos de WhatsApp e Telegram em que eu estou, que mostram muito bem o certo desprezo que algumas edições trazem com o dinheiro de quem está ávido por conhecer escritores e escritores nacionais, né? Então, nesse ponto aqui, é bom destacar que as edições que eu vou falar aqui, nesse ponto, são edições que não são exatamente vinculadas a editoras independentes, mas sim de alguém que, usando os recursos facilitadores hoje de publicação independente, acabam colocando no mercado edições que não valorizam o dinheiro, não valorizam a paixão que leitores e leitoras brasileiras têm em relação a grandes nomes do fantástico, da literatura fantástica em geral, né? Lembrando também, gente, que quando eu estou falando aqui dessas publicações que não valorizam o leitor e a leitora, lembrar que a gente sempre gosta de imaginar, né? De que dentro do mercado editorial, principalmente dependente, existe uma camaradagem, existe todo um companheirismo e tal, o que, em certa medida, isso acontece. Mas também é lógico que, como tudo que acontece na vida, né? Tem o seu lado sombrio, né? E nesse caso aqui, eu nem vou falar do caso de editoras que, miraculosamente, tem a mesma ideia de projeto gráfico de outra editora que, por conta da boa receptividade, que é a editora original, né? Vamos dizer assim, que tem a ideia original para as suas obras, a outra, miraculosamente, acaba tendo a mesma ideia, a mesma influência, foi influenciado pelo mesmo espírito criativo, né? Nem falar desse caso, porque, com o tempo, acaba que essas questões sempre vêm à tona. Mas, o que eu vou falar aqui, são duas edições que me chamaram a atenção, ligadas ao mesmo escritor, no caso aqui, eu estou falando do escritor Aldenon Blackwood. Aldenon Blackwood, grande nome aí da literatura fantástica, grande nome da ficção weird, que, no Brasil, é bem conhecido por conta de Os Salgueiros. E, nesse ponto, chama muito a atenção que, nessa ânsia das pessoas, de quem começa a ler literatura fantástica, começa a ter contato com os nomes, quer conhecer, quer saber mais, porra, então. Mas, Aldenon Blackwood, que escreve tão bem, né? Influência para HP Lovecraft e tudo mais. E aí, nesse ponto, a gente chega nas duas edições. Uma edição é a edição de A Casa Vazia e outras histórias de fantasmas. E a outra é John Silence, Doutor Psíquico. E qual é o problema nessas duas edições? É a questão da tradução. Obviamente, como eu valorizo o meu dinheiro, eu nem comprei essas edições, então, aqui, eu estou tomando com base, justamente, não apenas os comentários de pessoas que se sentiam ludibriadas e compraram a edição desses grupos que eu participo, mas também nos próprios comentários que estão presentes lá na Amazon. Vai lá na Amazon e confere os comentários. O que é a grande tônica? A grande tônica é que as pessoas, é que passa a nítida impressão de que alguém, considerando que essas obras são de domínio público, alguém pegou essa obra original, mandou traduzir no Google, aquela famosa traduzida básica do Google, e imprimiu e está vendendo a obra. Desvalorizando, assim, a atenção, o valor que as pessoas buscam, né? A procura desses grandes nomes do fantástico em geral, né? E aí, cabe destacar o seguinte, essas duas edições aqui, quando você for verificar, vai ver que as duas foram publicadas pelo Clube de Autores. E aqui, cabe dizer, é muito importante destacar, o importante trabalho que o Clube de Autores tem, é a maior plataforma da América Latina de autopublicação, de publicação de autores independentes, mas, nesse caso aqui, a gente está falando de alguém que pegou o livro, uma edição original, traduziu mal e porcamente, e aí lá, como a plataforma se destina à publicação independente, usou os recursos da plataforma para poder publicar o seu livro e está lá vendendo. Então, nesse aspecto, eu gosto de destacar isso, para poder destacar, para poder eximir de culpa a própria plataforma do Clube de Autores, no sentido de que alguém usou os recursos, estava usando os recursos dela para poder apresentar edições que não valorizam o dinheiro, não valorizam a paixão de leitores e leitoras nacionais, tá? Nesse caso aqui, basta você olhar os comentários, são comentários truncados, são traduções truncadas, sem coerência, tipicamente de algo que foi feito às pressas ou feito pelo computador, né? E é importante destacar isso, por quê? Porque cada vez mais, como eu falei, a gente vai tendo oferta de escritores e escritoras, grandes clássicos do Fantástico no Brasil, principalmente por meio de campanha de financiamento coletivo, e aí, nesse ponto, como é a missão do Fantastic Cursos de divulgar, de disseminar o bom Fantástico, né? Eu peço só você, pesquise antes de você investir o seu dinheiro. Então, olha bem, nesses casos de campanha de financiamento coletivo, o próprio Catarse já tem esse cuidado, já tem esse cuidado de projeto que vai ser apresentado e tudo mais, mas nesses casos que, por exemplo, não está dentro do Catarse, e essas duas publicações aí do Audionon Blackwood, eles reprificam bem isso, tenha cuidado, pesquise, quem traduziu? Quem traduziu a obra? Eu já falei disso aqui, de tradução também, aqui no canal Fantastic Cursos, no vídeo sobre a melhor e a pior edição de Lovecraft no Brasil, Então, eu gosto de destacar isso para que você que está começando ali, um escritor, uma escritora, uma grande obra, tenha a melhor experiência possível. E por isso que eu destaco sempre o grande trabalho que as editoras, que as editoras em geral fazem, no sentido de não apenas apresentar uma obra, ou então apresentar uma obra belamente ilustrada, ou então de capadura, mas também sempre que traz extras para valorizar o seu dinheiro, valorizar você que está ávido por conhecer aquele escritor e escritora. Lembra que as independentes fazem muito algo que nem as grandes editoras fazem, ou seja, as grandes editoras pegam lá, traduzem lindamente, beleza, e apresentam uma edição que não traz extra, não traz nenhuma novidade, ou seja, toma aí, tu quer a história? Então toma aí a história, não agrega um valor às suas publicações, e depois reclamam aí que o editor X ou Y não vende no Brasil. Ou então fica publicando o mesmo catálogo a de Eterno, só mudando as capas. Então, nesse aspecto, mais uma vez, valorize o seu dinheiro, a gente está vivendo um momento ímpar de valorização do fantástico no Brasil, seja em obras nacionais, seja em obras estrangeiras, então pesquise, valorize o seu dinheiro para você não cair nessas roubadas daí que tem na Amazon. A Amazon não quer vender, a Amazon não quer saber o que tem lá, não. a Amazon não quer vender. Então, olha, não é porque está na Amazon, a Amazon quer testar de qualidade, de novo, não é culpa do clube de autores, clube de autores, a plataforma meio utilizada, foi utilizada para publicar essas obras, que nesse aspecto aqui, pegaram um texto original, traduziram, e porcamente apresentaram uma edição, beleza, para ser a sede de quem gosta de literatura fantástica, mas que no final das contas sai com o sentimento frustrado, e essa pessoa, espero que não, fica receosa de até mesmo comprar outras obras e tal. Nesse sentido, até mesmo para indicar uma boa obra do Aldinão Blackwood, que é o escritor que merece ser mais conhecido no Brasil, fica até a dica aí, uma belíssima edição da P.O. Books, que traz os salgueiros, apenas os salgueiros, uma edição bilingue, lindíssima, que conta inclusive com o prefácio do grande escritor de horror, Oscar Nestares. Então, é isso que eu estou falando, né? Fica a dica, pesquisa, olha o que vem de texto na obra, quem traduziu, olha quem tem texto extra, de quem é, para que você valorize o seu dinheiro, e assim, a roda do fantástico no Brasil possa circular mais de forma mais redonda, sem tropeços. Lembrando, gente, também, que se você também quer escrever sua obra fantástica, então conheça o curso Como Quer Histórias que Vende do Fantástico Cursos, um curso que é voltado para você, que quer não apenas escrever e publicar, mas também ter o seu trabalho valorizado como escritor e escritora. Conheça a proposta, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, deixe aí embaixo seus comentários, se você já pegou alguma furada, alguma obra aí furada que você fez de porra, castiga-me diante isso daqui, de traduções, que raio de tradução é essa, que raio de edição é essa? Então, valorize seu dinheiro e fica aqui no Fantástico Cursos para você poder conhecer as boas obras, as obras que valem a pena e as edições que valem a pena para você ter seu dinheiro e ter valorizado, beleza? Muito obrigado mais uma vez pela presença, a gente se vê na próxima, até lá! e até lá! E aí Obrigado.